Como baixar LabMod em 2024 pra Minecraft original e pra quem usa T-Launcher? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, então se já gostou da ideia, já bora logo pro vídeo. E é uma coisa, aliás, eu vou ensinar primeiro a baixar pra original e logo após eu vou ensinar pra quem usa T-Launcher. Então bora logo pra tela do meu PC, bora! Beleza pessoal, já tô aqui na tela do meu PC e eu vou ensinar aqui a vocês como baixar LabMod aqui pra Minecraft original e depois pra T-Launcher, tá? Então bora entrar aqui, a primeira coisa que você vai fazer, no link da descrição eu deixei aí o link pra você entrar no site oficial do LabMod pra você poder ficar baixando ele, né? E aí eu vou entrar aqui, caso você não queira entrar pelo link, né? Você pode entrar pelo Google aqui, que é só você digitar LabMod, desse jeitinho que eu escrevi aí, pesquisa. Aí vai cair aqui, ó, o primeiro site aqui, esse daqui oficial aqui do LabMod. Você entra com o lobby e tal. É que agora traduzindo aqui, vocês podem ver aqui, ó, tudo aqui, todas as informações, tá ligado? Ó, atualiza a experiência no Minecraft para o próximo nível. Aqui tem todas as coisas de desempenho, falando aí sobre as coisas que tem no LabMod, né? Sobre todas as coisas. Você pode ficar lendo isso aí, mas eu vou mostrar aqui já como é que vocês fazem o download. Bom, você clica aqui em download. Aí você vai parar nessa tela aqui. Aí você vai clicar bem aqui, ó, transferir LabMod 4. Ó, clicou aqui, aí você vai lá, espera um pouquinho, seleciona a pasta. Aí eu vou colocar aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui na área de trabalho. Fechou, então. É só esperar um pouquinho aqui, fazer o download. Espera um pouquinho. Beleza, download concluído, ó. E aí você vai ter exatamente essa partinha aqui. Provavelmente vai estar na pasta, né, download, mas se você colocou aqui na área de trabalho, vai estar na área de trabalho. Aí você vai fazer o quê? Clicar duas vezes aqui nele. Aí espera um pouquinho abrir. Aí beleza, vai abrir essa tela aqui. Aí você fica esperando um pouquinho mais, tá carregando algumas coisas. Logo depois, já vai aparecer aqui pra você ficar clicando Next, Next. Eu, como eu já tenho instalado, ele já tá aqui. É só eu iniciar aqui. Aí você vai clicar aqui pra você selecionar a versão. Aí você pode escolher aqui as versões que você quer. Aí, se você quiser jogar no Munch MC, você seleciona a 1.8. Vai baixar aqui a 1.8.9. E aí você vai poder jogar no Munch MC, no Hylux, Flame e diversos outros servidores. Você vai clicar aqui, aí vai fazer o download da versão. Aí você vai entrar dentro do jogo e é exatamente isso. Então, uma coisa interessante pra você que baixou o LabMod aí pra Minecraft original é que depois vai gerar isso daqui na sua área de trabalho. Aí você vai iniciar toda vez que você for jogar Minecraft, né? Você não vai entrar, né, pelo Launcher aqui do Minecraft. Mas você vai iniciar, né, pelo LabMod Launcher. Aí você vai poder entrar com o LabMod. Beleza, pessoal? Já estamos aqui na segunda parte. Mostra pra vocês como baixar o LabMod aqui pra quem não tem Minecraft original e tá usando o T-Launcher aí. Então, segue aqui o passo a passo que você vai sair aqui com o LabMod, meu parceiro. Primeira coisa que você vai ter que fazer, no link da descrição, eu também deixei aí, né, o site, o link pro site oficial aqui do LabMod. Então, vamos aqui seguir o passo a passo que eu vou mostrar pra vocês. Se você não quiser ir pelo link, eu vou mostrar agora como é que você pode ir usando aqui o Google, né? É só escrever aqui, LabMod. Pesquisar. Primeiro site aqui com o lobinho é esse aqui mesmo. Clica aqui e aí ele vai entrar aqui no site oficial. Galera, uma coisa que é muito importante pra lembrar é que o LabMod 4, ele é apenas pra quem tem Mine original. Mas se você não tem Mine original, né, então você vai ter que baixar o LabMod 3, que é uma versão, né, antiga, mas mesmo assim tem muitos mods muito bons e que ainda aumenta muito o FPS. Então, vou mostrar aqui como é que vocês vão fazer. Vamos entrar aqui nessa aba aqui, fechou? E aí, você vai clicar aqui em Download. Aí, ok, aqui tá mostrando pra você baixar o LabMod 4, mas a gente não quer o 4, a gente quer o 3. Aí, você pode vir aqui, ó, como você pode ler aqui, ó, precisa de uma conta original pra baixar o 4. Aí, você vem aqui, ó, Outros. Você vai clicar aqui em Outros. E aqui vai aparecer todos esses daqui. Você vai clicar aqui, ó, Instalador do LabMod 3, antigo. É exatamente esse daqui. Se você estiver usando o Windows, clique aqui no Windows. Se você estiver usando outro sistema, clique aqui no outro sistema. Então, bora que já clicar aqui no Windows, porque esse aqui é o meu sistema, né, operacional. Aí, você seleciona aqui o lugar. Eu vou selecionar a área de trabalho pra mandar logo lá pra tela pra vocês conseguirem ver. Provavelmente, se você não selecionar, vai vir aqui pra pasta Download. Então, dá uma olhada aí na pasta Download. Se você não estiver encontrando, porque provavelmente tá lá. Beleza, já fez o download. É esse aqui, ó, LabMod 3, como vocês podem ver aqui. Vai clicar aqui duas vezes e aí logo vai abrir essa aba aqui. Você vai selecionar a versão que você quer. Tem aqui a 1.8.9, 1.12.2, 1.16.5. É exatamente a versão que você quer. Eu quero aqui a 1.8.9, que é a melhor pra PVP, né, no Munch MC e os outros servidores assim. Então, aí você escolhe aqui Vanilla ou Forte. Aqui é uma coisa, uma opção que você quer, né. Porque, tipo, se você não quiser só o LabMod, mas quiser só o LabMod e não vai adicionar mais mods, além dos que tem no LabMod, seleciona Vanilla. Mas se você tá querendo adicionar mods, né, do Forge, né, que você pode baixar lá do site da Forge e colocar no LabMod, aí você coloca aqui Forge e aí você vai poder colocar mods. Mas eu vou escolher aqui o Vanilla mesmo. E aqui, ó, Launcher. Você pode ver aqui que não tem, né, o T-Launcher, mas deixa aqui no Minecraft Launcher de boa, valeu? E vai dar certo de boa. Você clica aqui em Next, ó, aí você pode ver aqui que tem todas essas opções aqui. Você vai poder instalar muito mod além desse daqui, porque isso daqui não é tudo, tá? Lá dentro você vai poder selecionar qual que você vai baixar e qual que você não quer, que é uma coisa boa aqui no LabMod. E aqui tem vários mods que você pode selecionar pra você baixar. Se você não quiser nenhum, não mexe nisso daqui. Só clica em Next. Mas se você quiser aqui mod, eu recomendo que você deixe o Optifine. E você pode aqui, ó, fazer aqui customizar o menu lá, iniciar lá do Minecraft, se você quiser. Se você quiser aqui, ó, Launcher Blur, eu acho que é desfoque, né? Se você quiser desfoque no movimento assim, você pode colocar aqui. Mira, você pode customizar a sua mira. E Toggle Sneak é travar o Stift e também travar seu botão de correr. Você não vai precisar ficar segurando o botão pra correr. E item Psic que vai cair os itens realistas. Esses são os mods aqui que eu tô lembrando aqui na hora, tá ligado? Mas se você quiser mais aí, você pode selecionar. Lembrando que você vai poder selecionar muito mais depois, né? Lá dentro lá vai ter muito mais e ainda poder selecionar esse. Então não fica, tipo, ligando muito se você baixou um que você não queria ou se você quer um e não baixou, tá ligado? Mas clica aqui em Next e beleza aqui, ó. Aí você vai ver isso aqui. Eu recomendo que você lê isso aqui, mas se você não quiser ler também, é de boa. É só, tipo, nada demais mesmo. É só aceitar os termos. Você clica lá em Install, fechou aqui, ó. Só esperar isso aqui. Aí beleza. Aí agora vai vir a dúvida de muita gente, né? Como é que faz pra mim entrar depois que eu baixei? É muito simples aqui, galera. Só deixa eu terminar isso aqui. Aí, ó. Terminou isso aí. Aí eu vou entrar aqui no T-Launcher. Uma coisa aqui interessante é que se você tiver com o T-Launcher aberto na hora que você instalou, ele não vai aparecer aqui na lista de busca aqui, ó. Você vai ter que procurar ele aqui. Não vai aparecer na lista de busca. Por quê? Porque se o seu T-Launcher estava aberto, ele ainda não atualizou. Então, Neu, como é que eu atualizo? É simples. É só clicar aqui nesse negócio aqui. Cliquei. Ó, carregando versões. Beleza, já carregou. Agora o que você vai fazer? Você vai virar aqui, ó. Tá vendo aqui quanto mais você desce as versões? Então, 1.19.4, você vai descer até 1.8 ou a versão que você selecionou, né? Tem esse detalhe. Você vai descer até a versão que você selecionou, ó. Aqui é 1.14. Vamos descer mais. 1.9. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Lab Mod. Aqui é a versão. Exatamente a que eu selecionei. E aí, é só você clicar aqui e entrar no jogo e ser feliz, tá ligado? Tá ligado? Mas uma dica a mais pra você aí, que chegou até o final desse vídeo, é você deixar o like e se inscrever no meu canal. É sério, essa dica é incrível, tá? Valeu, é isso. Eu fico por aqui. Tchau e fui. Tchau e fui.